Foi preso no Ceará, foi patinguense de 37 anos, que é apontado pela polícia como um dos principais integrantes de uma facção criminosa no estado de Minas Gerais. Ele estava com o mandado de prisão em aberto e foi capturado no último dia 1º de abril. Ele teria realizado cirurgias plásticas no rosto como forma de enganar a polícia ou então tentar enganar. Para falar mais sobre esse caso, vou chamar a Gisele Ferreira que começa a quente. É, Gisele, a prisão foi no dia 1º, mas esse caso começou a repercutir somente agora, né? Bom dia para você, informação. Bom dia para você, Nico. Bom dia para o pessoal de casa. Pois é, esse caso ganhou repercussão principalmente por essa situação que foi colocada pelo Ministério Público, né? De que este homem de 37 anos, ele, para tentar escapar ali, tentar enganar a polícia, ele realizava diversos procedimentos cirúrgicos para mudar ali a feição. Mas não teve jeito, não. Ele acabou sendo capturado neste dia 1º e já se encontra no sistema prisional. A prisão dele ocorreu durante uma operação conjunta entre os Ministérios Públicos do Ceará e também de Minas Gerais. Ele foi preso no apartamento dele, lá no Ceará. E a esposa dele, inclusive, ela saiu antes dos policiais chegarem e encontra-se foragida. Ele, de acordo com o Ministério Público, o homem era o principal chefe de uma facção de origem carioca, perdão, porém, com uma ramificação no estado de Minas Gerais. E aí, esse grupo era formado por ele, pela esposa dele que está foragida e outras duas pessoas. De acordo com, igual eu falei aqui, como o Ministério Público informou, né, ele tentava enganar a polícia com realização de procedimentos estéticos, na tentativa de disfarçar. Mas quando a polícia teve a informação de que ele estava escondido no Ceará, no estado do Ceará, passou a monitorá-lo e a prisão dele aconteceu. É, vamos acompanhar de perto o caso, que coisa, né? O pessoal faz a cirurgia plástica, provavelmente deve ser que mudou também a documentação, né, Gisele? Que não bastava só mudar o aspecto físico, teria que mudar também a documentação, né? O próprio nome e outras características. Aí envolve um conjunto de infrações, né, de crimes cometidos. Vamos aguardar o desdobramento disso. Foi preso no Ceará, veja bem, veja bem. Obrigado, Gisele Ferreira.